A CIDADE NO BRASIL Adorei o seu discurso. Eu e os meus amigos gostamos muito da obra de David Segal. Já tínhamos ouvido falar muito sobre Segal e sobre o senhor. É verdade. Muito obrigada pela minha vida. Eu te agradeço. Esse aqui é o meu amigo Caldo. E ele conheceu bem o outro prisioneiro que fugiu com o senhor e com o Segal do Campo de Sobeaver. Como? A CIDADE NO BRASIL